Um dos assuntos mais falados hoje na internet é conseguir a liberdade financeira, tendo resultados como esses, por exemplo, e sair de resultados aqui da CLT. Mas ninguém conta pra você, ou a maioria dos canais não contam, como que você alcança resultados como esses aqui, ou como esses, assim, vendendo produtos físicos pela internet, ou como que você consegue viver de renda. Vai dar pra você viver de renda ao longo dos anos? Como que isso funciona? Nesse vídeo de hoje, quero falar com você sobre liberdade financeira. Como construir a sua liberdade financeira trabalhando pela internet? 10 mil reais por mês é suficiente pra você ter a sua liberdade financeira? Como criar um plano pra conseguir ter esses tipos de resultado, não da noite pro dia, não daqui 30 dias, mas construir um plano estratégico pra você conseguir a sua liberdade financeira, não somente trabalhando pela internet, mas fazendo o seu dinheiro trabalhar pra você. Afinal, você não vai conseguir a sua liberdade financeira investindo 100 reais em fundos imobiliários, como muitos canais falam pra você por aí. Que você investindo 100 reais todos os meses em fundos imobiliários, daqui 134 anos você vai estar vivendo de renda. Afinal, a maioria das pessoas nem vive mais de 100 anos no Brasil. Então, o que eu vou mostrar pra você aqui nesse vídeo de hoje é te passar a minha experiência de como que eu saí de um salário de 900 e poucos reais por mês pra resultados como esses aqui que você está vendo. Isso aqui são vendas, por exemplo, só de uma das minhas fontes de renda. Você pode ver aqui pagamentos recorrentes. Por exemplo, aqui 86 reais, 30 vezes já recebendo esse pagamento. 62 dólares, 356. Tudo isso daqui são pagamentos recorrentes. Aqui entra na minha conta sem que eu precise necessariamente estar fazendo alguma venda nova através da internet. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo de hoje. Isso aqui são resultados, por exemplo, vendendo produtos físicos. Se você acha que você vai conseguir a sua liberdade financeira somente trabalhando aí no seu emprego, infelizmente isso é muito difícil de acontecer. Então, basicamente, o primeiro passo que você precisa fazer é construir outras fontes de renda. Você tem o seu emprego ou você trabalha com internet, tem alguma estratégia que você utiliza pra ganhar dinheiro. Você não pode depender somente de uma fonte de renda. Você precisa ter mais fontes de renda te gerando dinheiro. E todo mundo começa de baixa. Não caia na ilusão que você vai ganhar 10 mil reais por mês assim, da noite pro dia. Então, antes de passar pra você aqui, de fato, esses três passos que você precisa seguir pra ter esse tipo de resultado, eu vou mostrar aqui pra você. Olha só, isso aqui é a minha agenda da época quando eu trabalhava como vigilante na Universidade Mackenzie. Já mostrei isso aqui várias vezes. Olha só o que eram as minhas metas quando eu ainda trabalhava aqui, de CLT, ganhando 900 e poucos reais por mês. Olha só. Ó, pessoal, isso aqui é pra você que me segue aí mais tempo. Você sabe que eu trabalhava na instituição presideira na Mackenzie. É um colégio bem conhecido em São Paulo, faculdade e tudo mais. Pra você ter uma ideia, não tem por que ficar um mentindo aqui, nem contando história de carochinha aqui pra vocês, tá? Quem me conhece sabe disso. Aqui não tem frescura, não tem enrolação. Não repare a letra, a letra é horrível mesmo, eu sei, não precisa nem falar. Aqui, ó, agosto, 790 reais. Foi quando eu comecei a faturar na internet. Quando eu deixei de ser, né, ficar pulando de galho em galho, comecei a me dedicar. Foi esses resultados que eu comecei a ter. Ó, agosto, 790. 790, setembro, 799, outubro, 940, novembro, mil reais. Eu não tô aqui pra mentir pra você. Olha só isso aqui, ó. Vou abrir aqui as outras páginas, ó. Em 2011, pra vocês terem ideia, aqui, ó, 100 reais por dia era a minha meta aqui. Vezes 30 dias, eu queria ter esse resultado aqui. Então, eu fui, né, nessa época que eu já tava me dedicando bastante já. Então, criar um novo site. Eu tava pensando aqui em vender ou como afiliado ou como produtor. Tava na dúvida pra comprar um novo domínio aqui, ó. 8.100 buscas, concorrência, concorrência baixa, 2 milhões de resultados no Google. Aí tava vendo aqui os domínios, né, que eu poderia comprar. Aqui o tanto de palavra-chave, né, palavra-chave e tudo mais. Isso aqui é a minha agenda pessoal. Tô mostrando isso aqui pra vocês, tá? Não tenho nem um pouco, nem um pingo de vergonha de mostrar isso aqui pra vocês. Com os resultados que eu tenho hoje, mas nem um pouco, tá? Vou ver se coloco na edição aí. Vendas, inclusive, que veio depois justamente dessa minha estratégia aqui, ó. E só pra gente concluir aqui, ó, olha só isso aqui, ó. Isso aqui era a minha meta, tá? Ó, olha só. Você pode dar risada aí, né? Mas talvez a sua meta seja outra. A minha meta era isso aqui, ó. Em 2011, era pedir aqui a demissão, né? No caso, em 2011, da onde eu trabalhava. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Isso aqui era o prédio do... Do Mackenzie, né? Onde eu trabalhava. Não sei se a câmera vai focar. Em 2011, coloquei ali tchau. Isso aqui é o prédio que eu não trabalhava no campus principal. Mas no prédio do RH do Mackenzie. Que é esse prédio aqui, conforme você pode ver. Então, você tá vendo aqui. O meu sonho era pedir demissão em 2011. Comprar uma palha, uma palha de Venture Locker. Olha aqui, ó. Era isso aqui a minha meta. E comprar uma TV, olha só isso aqui, ó. Comprar uma TV de tela plana. Você pode dar risada, mas na época o meu salário era pouco mais aí de 900 reais por mês. Então, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, foi o meu plano desde quando eu trabalhava já como vigilante pra alcançar esses resultados. Poderia mostrar várias outras coisas aqui nessa agenda aqui pra vocês. Mas eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, a realidade, tá? A realidade, eu usava essa agenda aqui e fazia todos os planos. Metas pequenas, conforme eu mostrei ali pra vocês. Não era a meta de andar de Porsche, ter um jet ski, ir pra não sei pra onde, ir pra Dubai. Como muita gente hoje em dia, né, fica almejando esse tipo de coisa. Cada um com as suas metas aí. Mas era essa aqui as minhas metas. Talvez você hoje ver isso aqui, ó, você dá risada. O pessoal hoje em dia não quer isso aqui, né? O pessoal hoje em dia não quer isso aqui. O pessoal quer Porsche, quer Ferrari, porque o cara tá lá no podcast dando entrevista, que é fácil ganhar dinheiro pela internet, que rapidinho ele vai ter resultado. Eu sempre tive o pé no chão. Primeiramente Deus, né? Mas acredito que isso aqui também me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então, olha só as minhas metas como que era. Então, como você viu, todo mundo começa de baixo. Não cai na ilusão que você vai conseguir a sua liberdade financeira, construindo um negócio pela internet, assim, da noite pro dia. Daqui um ano você vai tá andando de Porsche, porque você vai cair em furada, vai cair em ciladas por aí. Um monte de gente querendo te enganar aí pela internet. Não tem atalho. Pra você conseguir a sua liberdade financeira, criando fontes de renda, tendo várias fontes de renda, podendo lá na frente você ter, de fato, a sua liberdade, é preciso tomar muito cuidado e entender que isso não vai acontecer da noite pro dia. Então, o primeiro passo é você construir outras fontes de renda. Quais são as principais fontes de renda que você pode construir, inclusive utilizando a internet? Tem várias opções, inclusive já falei várias aqui no canal, mas eu vou te falar aqui de duas opções. Que a primeira é a opção de e-commerce, ou seja, você vender produtos físicos aí através da internet mesmo. Você que não tem muito capital, dá pra você começar. Olha só o exemplo aqui, vou até pegar um exemplo aqui de um fornecedor. Esse fornecedor aqui, o pedido mínimo dele é de R$80, ou seja, com R$80 você consegue criar, começar o seu negócio. Você começa pequeno, mas pensando grande. Olha o exemplo disso daqui pra você ter uma noção. Você que tem pouco dinheiro aí, esse produtinho aqui, ele custa R$4,39. A compra mínima aqui nesse fornecedor, por exemplo, é de R$80, acima de R$250, o frete é grátis. Pra qualquer lugar do Brasil, você paga R$4,39 em um produto como esse daqui. Na Shopee, você tá vendo aqui, R$12,90, mais de 4.300 vendas. Você pode vender desta forma também, aqui criando kits, conforme você pode ver aqui, R$22,95, 4.600 vendas. Um kit aqui com 3 unidades. E aqui no fornecedor, como você viu, você paga apenas R$4,39. Mas quando a gente fala de e-commerce, não é somente você pegar produtos de um fornecedor e jogar em uma plataforma como Mercado Livre, Shopee, e achar que você vai ganhar dinheiro, vai construir a sua liberdade financeira daqui a alguns anos. Você vai acabar desistindo nas primeiras dificuldades se você não se capacitar, você não estudar de fato, entender como que funciona. Às vezes falta assim, um gatilho apenas pra você entender uma sacada e começar a ter resultado. Você talvez não quer investir em você, não quer fazer um curso, acha que quem vende curso é enganador, é isso e aquilo. Tem muita porcaria na internet, sim, tem muito curso ruim no mercado, mas tem muitas pessoas que trabalham de forma séria. Às vezes, uma estratégia vai fazer você virar o jogo. Por exemplo, isso daqui, ó. Esse kit aqui no Mercado Livre, o vendedor tá vendendo mais caro do que na Shopee, R$37,03. Por quê? Ele adicionou aqui, ó, um produtinho aqui. Então, você tá vendo aqui, ele adicionou um produtinho e já subiu o preço pra R$37,03. Só que esse produtinho aqui, ele custa muito barato no mesmo fornecedor. Conforme a gente pode ver aqui no site, ó. Apenas R$2,20 isso aqui custa no fornecedor. Então, olha só a estratégia desse vendedor aqui. Ele fez aqui, ao invés de fazer o que a maioria tava fazendo, vendendo aqui um kit com três unidades do produto, ele fez o kit com três unidades e adicionou aqui, ó, mais bolinha explosiva. Então, ele adicionou isso aqui, um produto de pouco mais de R$2,00, e subiu o preço aqui pra R$37,03. Teve aqui mais de 100 vendas. Então, você precisa entender que você vai ter que estudar pra aprender como gerar dinheiro na internet, de fato. Não é simplesmente pegar um produto de um fornecedor e jogar no Mercado Livre, na Shopee, e achar que vai ter resultado assim em 30 dias. É por isso que a maioria desiste, porque acabam se frustrando, achando que é dinheiro rápido, dinheiro fácil, dinheiro assim de uma hora pra outra, e não é. Vender em Marketplace é uma das melhores formas ainda de você construir renda através da internet e ganhar dinheiro de verdade, pegar esse dinheiro e depois investir em outras coisas pra você ganhar dinheiro, quem sabe, criar renda passiva. Desde que você entenda que os resultados, eles não acontecem da noite pro dia. Então, o e-commerce é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro. A segunda forma é vendendo infoprodutos. O que são infoprodutos? São produtos digitais. Pode ser, por exemplo, um curso de bolo caseiro. Você pode vender um produto assim como afiliado. Você pode vender como produtor também. Você pode vender um curso sobre o nicho de música, ensinando a pessoa a tocar algum instrumento. Você pode vender de várias formas. Tem várias estratégias pra você fazer isso daí. Inclusive, aqui no meu canal, tem várias formas também que eu ensino. Inclusive, nesse vídeo aqui. O verdadeiro vendedor automático. Não é robozinho, não é sisteminha duvidoso. Eu mostrei aqui nesta aula de 23 minutos uma das estratégias que eu utilizo justamente pra ganhar dinheiro vendendo infoprodutos. Infoprodutos, o que são infoprodutos de fato? Pode ser cursos, softwares, qualquer tipo de produto digital que não será enviado pelo correio. O cliente recebe o acesso automaticamente online mesmo. Então, depois você assiste essa aula aqui. Vou deixar o card aqui em cima e também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você que de fato tem interesse em aprender. Isso aqui, por exemplo, são um pouco aqui dos meus resultados somente pela Hotmart. A gente é Hotmart Black lá na Hotmart já há muito tempo. Então, aqui você vê pagamento de R$303,00. Pagamento aqui de R$50,00. Aparece assim, parcela R$28,00, porque são produtos de assinatura. Tem vídeo aqui no canal também explicando sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, quando você vê, por exemplo, canais de investimento, canais de educação financeira, falando que está aportando R$10.000, R$20.000 por mês em fundos imobiliários, em ações, qualquer outro tipo de investimento, não se iluda achando que esses aportes vêm somente dos investimentos, dos dividendos. Essas pessoas geralmente vendem alguma coisa pela internet, seja curso, seja consultoria ou alguma coisa assim. O dinheiro vem daí pra você conseguir a sua liberdade financeira, ou seja, vendendo algum produto. Se você fica a maior parte do tempo nas redes sociais, perdendo tempo, vendo vida alheia, vendo vida de artista, perdendo seu tempo, o produto é você. Então, entenda o seguinte, pra você construir a sua liberdade financeira, você não pode ser o produto. Você precisa ter algum produto pra vender através da internet. Quando você não tem um produto pra vender, você é o produto. Você que tá perdendo tempo no Instagram, você que tá perdendo tempo no TikTok, ou até mesmo aqui no YouTube, você acaba sendo o produto. Então, essa foi a primeira dica, construir renda. E não ficar dependendo somente do seu emprego. Quando você tem várias fontes de renda, você não depende só do seu emprego, você tem uma qualidade de vida melhor. Já agora, com a mente mais tranquila, você consegue ir avançando cada vez mais. A segunda dica que eu quero passar pra você é a seguinte, não gastar mais do que você ganha. É muito comum as pessoas que começam a vender no mercado livre, Shopee, ou até mesmo venda de produto digital, como afiliado, PLR, as pessoas começam a ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil por mês, e elas já querem ostentar. Já quer comprar uma BMW, quer comprar um Porsche, quer comprar casas aí bem grandes, né, com piscinas e tudo mais. Não tem nenhum problema você sonhar em ter esse tipo de coisa. Só que você não pode adiantar o seu sonho. Você não pode ter isso antes do tempo. Eu conheço várias pessoas que começaram a trabalhar com internet e quebraram. Pessoas que começaram na minha época, inclusive, elas hoje nem estão mais na internet e muitas delas estão na CLT novamente. Porque é muito importante você sempre viver um degrau abaixo. Você não deve gastar todo o seu dinheiro que você ganha, principalmente se você vende produto físico. Você tem que repor o estoque, tem que pensar em fazer a sua empresa crescer. Então tome muito cuidado com isso, sem ostentação, e faça a sua empresa crescer. Se você vive um degrau abaixo, ah, eu ganho 5 mil reais por mês. Tenta viver como se você ganhasse 4, por exemplo, 3, depende aí do seu custo de vida, claro. Se você ganha um salário mínimo, 1.300 reais, não dá pra você viver abaixo disso daí ainda, provavelmente. Por isso que é importante você criar outras fontes de renda. Então sempre viva um degrau abaixo. Não é porque você ganha 10 que você vai ganhar 10. É porque você ganha 20 que você vai gastar 20 ou gastar 19. Sempre vivendo um degrau abaixo. E sempre entendendo que você precisa ganhar, fazer a sua empresa, fazer o seu negócio, crescer cada vez mais. Então se você tem 10 produtos no seu estoque, você precisa trabalhar pra ter 15, 20, 30, e aumentando cada vez mais. Se você vende produtos digitais, você vende lá um curso, por exemplo, do nicho de música. Tá vendendo muito bem aquele produto ali, tá fazendo várias vendas daquele produto ali no mês. O que você tem que fazer? Pegar parte desse dinheiro e comprar um outro PLR, ou vender como afiliado mesmo, enfim, um outro produto, criar toda a estrutura. Se for no tráfego orgânico, criar um outro mini site com outro domínio, investir em SEO, backlinks, pagar alguém pra fazer isso daí, como eu expliquei nesta videoaula, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Desta forma você vai construindo aí a sua liberdade financeira. Você está vendo que não é um processo que acontece da noite pro dia. Então se você tem um mini site, por exemplo, que está te gerando várias vendas ali no mês, você no outro mês vai pro próximo. Daqui a pouco você vai ter uma rede de mini sites gerando vendas pra você no piloto automático. Ou se você é um pouco mais apressado, parte desse dinheiro você vai pagar, por exemplo, pra um gestor de tráfego, criar anúncios pagos pra você vender cada vez mais. De qualquer forma, sempre reinvestindo parte dos ganhos que você tem pra fazer a sua empresa crescer. Empresa que não cresce, automaticamente ela já está encolhendo. Por quê? Todos os anos as coisas vão aumentando. Tem a inflação, contador aumenta ali a mensalidade, o funcionário, o salário de funcionário, tudo isso vai aumentando todos os anos também. E o terceiro passo pra você conseguir a sua liberdade financeira. Estudar sobre educação financeira. Não fique nessa achando que, ah, não, só dá pra ganhar dinheiro de uma forma, isso e aquilo. Estuda sobre educação financeira. Estuda sobre renda fixa, fundo imobiliário, ações, LCI, LCA. Estuda. Tem vários conteúdos aqui no YouTube, canais focados nisso daí. Você só não pode se iludir achando que você vai ficar rico somente investindo. Os investimentos, eles apenas vão potencializar os seus ganhos. Mas o seu dinheiro, de fato, pra construir renda passiva, pra você ter a sua liberdade financeira, vai vir através do seu trabalho, das fontes de renda que você pode criar, por exemplo, no nosso caso aqui, através da internet. Nem que você comece investindo R$10 por mês, R$20 por mês, pra você ir aprendendo como isso funciona. Pra que ao longo do tempo você comece a investir cada vez mais até você construir renda passiva. O que é renda passiva? É um tipo de renda que você não precisa necessariamente trabalhar pra conseguir receber todos os meses. É assim que você vai conseguir a sua liberdade financeira. Liberdade financeira não é somente você ter um negócio que te paga R$20, R$30, R$100, R$500 mil por mês. Você pode faturar isso na sua empresa e não ter liberdade financeira. Se você não seguir esses passos aqui que eu acabei de falar pra você. Você vai ser um cara que apenas tem um faturamento alto, vai trabalhar cada vez mais, pra ter um padrão de vida ou mostrar um padrão de vida pras pessoas que você, em algum momento, pode ser que não consiga sustentar. E quem vai acabar se dando mal é você. Então, por isso que é importante você seguir esses passos aqui. Eu não sou um educador financeiro, eu sou alguém comum que tá passando aqui a minha experiência pra você. Eu sou alguém que veio do zero, ganhando um pouco mais de R$900 na carteira, e hoje tem esses tipos de resultado que eu acabei de mostrar aqui pra você. Isso aqui que eu tô mostrando pra você, essas vendas aqui, por exemplo, é venda somente de um produto. Você vê aqui R$352.873. Eu poderia ficar há muito tempo aqui mostrando pra você resultados, por exemplo, na plataforma aqui, na Edus também, várias vendas aqui de um único produto de R$25, R$53, tudo isso daqui é do mesmo produto. vendas aqui de R$25 é quando o afiliado vende, R$53 é quando eu mesmo faço a venda aqui, ó. Você pode ver aqui, são vendas aqui diversas. Mas acho que você já conseguiu entender. Primeiro passo, criar fontes de renda, não ficar dependendo somente do seu emprego, e nem somente de uma fonte de renda pela internet. Tá vendendo no Mercado Livre, Shopee, né? Diversifique, não fique dependendo só do Mercado Livre, não fique dependendo da Shopee, não fique dependendo só de vendas aí, de infoprodutos, como afiliados de um produtor. O produtor tira o curso do ar, de repente, ou bane a sua filiação, e aí? O que vai acontecer? Ou você depende só do Mercado Livre, o Mercado Livre pega os seus produtos, fala que você precisa colocar todos eles no catálogo, e se você não vender no catálogo? Muita gente quebrou o ano passado por causa disso, inclusive. A segunda dica, não gastar mais do que você ganha, pense sempre em reinvestir na sua empresa, no seu negócio, para que você ganhe cada vez mais, a sua empresa cresça cada vez mais, sempre com o pé no chão, sem ostentação, pensando a médio e a longo prazo. E o terceiro passo, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, estudar sobre educação financeira, no seu emocionado aí, que sai gastando dinheiro à torta direita, sem pensar no amanhã. É assim que você vai alcançar a sua liberdade financeira. Dá para você ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão por mês, se você trabalhar focado? Sim, dá. Cada um tem uma meta, cada um tem um objetivo, talvez você consiga sua liberdade financeira com 600 mil, 1 milhão, você talvez com 2 milhões, 5 milhões, depende do seu custo de vida, aquilo que você quer ter na sua vida, então vai variar bastante. Mas você fazendo aqui esses três passos, dá para você tranquilamente ganhar, ao longo do tempo, acima de 10 mil reais. Ou seja, muito mais do que eu planejei aqui, nas minhas primeiras metas, quando eu comecei a trabalhar pela internet. O grande problema, pessoal, da maioria das pessoas, é que elas não querem esperar. Elas querem começar um negócio hoje, e já querem ter resultados significativos daqui 30 dias. Seja criando um negócio próprio, seja investindo dinheiro, ah, comece a seguir um monte de canal aí, de educação financeira, investimento, fundo imobiliário, ações, e se ilude achando que vai ficar rico só fazendo isso daí, ou vai ficar rico trabalhando pela internet de uma hora para outra, trabalhando como afiliado, vendendo no mercado livre, na Shopee, e a maioria fica pelo meio do caminho. Mas você que é inscrito aqui no canal, você sabe que eu sempre falo a realidade aqui para vocês. Então, se você seguir o que eu estou falando, colocar Deus em primeiro lugar, claro, né? Aqui não é um canal religioso, mas eu falo por mim, a gente sem Deus não é nada. Então, se você, de fato, colocar Deus acima de todas as coisas, você se dedicar, trabalhar, se empenhar, com certeza você vai conseguir também a sua liberdade financeira. Hoje eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo que eu esteja, eu não preciso hoje em dia ir no correio, eu tenho pessoas, né, para postar produto. Eu posso ficar, tirar folga na segunda-feira, posso ir no cinema na segunda-feira, posso trabalhar no sábado, se eu quiser, mas isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso muito empenho, dedicação, e com certeza você consegue também. Quer aprender a criar um negócio pela internet do zero? Vem para o Clube Sua Meta, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.